Era tão especial, e eu senti muito a perda dele, porque na comemoração acho que de 20 anos ele estava vivo. Estava. Da Libertadores. 2018 ainda estava, ele faleceu por aí. Era o... Tem 5 anos que ele faleceu. Então. Ele faleceu em 2019, se não estiver enganado. Então, o presidente era o Alexandre Campello, então teve a festa. E eu cheguei atrasado. Vindo da Brasil, Bangu, jogo de São Januário. O Mará falou, não, vamos, eu não ia, porque eu não me avisaram. Fizeram meio que uma coisinha assim ali, acolá, não me avisaram. O Mará falou, Mará que tu falou, não, Nené, não, Nené, vamos. Rapaz, tu foi campeão, vamos. Fiquei chateado. Mas o Mará me insistiu tanto, me convenceu. E aí eu acabo falando com ele que me persuadiu. Ele falou, vamos embora, vamos. Quando nós chegamos lá, falaram para mim que ele na frente de todo mundo. Ele falou, cadê o Nelson? Já na cadeira de roda. Que legal, né? Eu não tinha visto ele, porque quando eu cheguei, já tinha acabado aquelas comemorações. Eu fui lá dentro e tal. Ele já tinha saído, porque ele estava na cadeira de roda, muito mal. Aí eu encontro, alguém me fala assim, ele está lá embaixo. Aí eu saio do local que eu vou, vou lá. Ele muito debilitado, olhou para mim assim, os olhos dele riram para mim. De uma felicidade, Nené, que assim, eu tenho muito carinho por ele. Muito, até hoje. Muito. E todos que me conhecem sabem de como eu sou grato por ele. Desse tratamento. Não tinha nenhum problema com ele. Nunca tive. E olha que eu dava, eu não dava problema. Só que ele poderia... E assim, ele gostava do meu estilo. Ele gostou de mim. Bateu, é. Deu certo. E quando ele estava sentado, André, eu olhei para ele, os olhos dele brilharam. Assim como tu está vendo os meus brilhando agora. De estar aqui. Os olhos brilharam. E aí eu dei um beijo nele e falei, obrigado. Eu sabia que eu não vi... Eu abri uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de não encontrá-lo, como eu não encontrei mais. Não tive forças para eu ir ao enterro dele. Mas pelo menos em vida você agradeceu. Gravo, gravo. Assim, eu tenho um estima muito, até hoje, tenho um sentimento. Na boa, me dói. Quando eu ouço... Porque teve... Quando ele retorna, eu não conheço mais o Dr. Eurico. Eu conheci aquele Dr. Eurico. Então, quando ele retorna, cada um tem seus... Ele foi muito isso, foi muito aquilo. Mas quando ele volta, eu acho que ele volta num pensamento muito mais vingativo do que mais profissional. Tipo assim, acho que quando ele volta, ele já sabe da doença. E ele vai lutar, mas ele tipo assim, volta também. Então, se fez bom ou ruim, uma coisa é fato. Ele se doou 100% para o Vasco. Eu também acho. Eu acho que a gente não tem que aqui dizer isso, Fih. Tem erros e acertos, né? Como todo ser humano e como qualquer dirigente de clube. Acho que a gente não pode deixar de falar das virtudes. E tem também os defeitos e vida que segue, né? Vida que segue. E é isso. Vida que segue. 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 Vida que segue.